Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o John aqui da Efatá Refrigeração Quero dar duas super dicas pra vocês Rápida e bem top aqui A respeito desse refrigerador Frost Free Consul CRM37 Esse refrigerador aqui, ele tá acontecendo uma coisa Ele não tá refrigerando a parte de baixo E ele também tá apresentando também Goteiras de água aqui, ó Ele começa a pingar água aqui, ó Nessa parte de baixo E eu vou apresentar pra vocês agora Duas soluções aqui pra você Que pode ser que a tua geladeira possa estar com o mesmo defeito, tá bom? Mas antes de tudo eu quero te pedir Se inscreva no meu canal Curta esse vídeo, compartilha Ativa o sininho aí que sempre eu vou estar postando vídeo Um mais bom do que o outro, né? Eu vou estar passando uns conteúdos bons aí Que eu tô fazendo no dia a dia os concertos, beleza? Aqui é duas super dicas pra vocês A primeira coisa é rápida aqui Pra vocês quando a tua geladeira não estiver funcionando a parte de baixo Normalmente ela vai estar acumulando bastante gelo aqui, ó Você mede esse cara aqui, ó Sensor de degelo Ele tem que dar 2,7 Se ele estiver dando bem menos 2,1 2,2 2,3 Ou se ele não estiver dando nada É porque ele tá estragado Aí você vai lá e compra um novo E substitui, tá bom? Outro carinha aqui que sempre dá defeito Esse termofusivo aqui, ó Esse daqui você mede também na continuidade de bip Se ele dá algum sinal sonoro É porque ele tá funcionando perfeitamente, tá bom? Esses dois aqui normalmente dá defeito Então você já mede ele antes de tudo Só que normalmente é sempre um problema mais simples Você entendeu? Sempre um problema mais simples Ou também o ventilador O ventilador você fica meio esperto com o ventilador, ó O ventilador também é danado pra dar problema, gente É danado Aí ele congela Eu já peguei duas geladeiras com esse mesmo defeito Como ele não tá fazendo o degelo certo O gelo sobe até aqui na parte de cima aqui, ó Aí ele congela o ventilador, trava a hélice Aí o ventilador fica parado funcionando Aí é a hora que queima, entendeu? Muitas vezes é por causa não só do ventilador Se queimar o ventilador Você fica esperto também com o sensor de degelo Porque não é à toa que queima o ventilador Tem que acontecer alguma coisa Ou ele travar Vai acontecer algum curto-circuito Alguma coisa, tá bom? Aqui é rápido Testou essa parte aqui do evaporador? Tá tudo certo? Tudo funcionando ok? Gente, uma coisa muito, muito simples Mas tem que tomar muito cuidado Da parte do congelador Não coloque sacola de carne Tome cuidado de colocar as coisas aqui Pra não cair aqui dentro, gente, ó Aqui ele tem um duto, ó Tipo um cano Que desce lá atrás da caixinha Que ele não pode acumular gelo aqui, ó Normalmente aqui ele tá com sujeira, né? Deve ter caído sujeira aqui de carne Ou uma sacolinha Ou alguma coisa que o cliente colocou aqui, ó E ele tá entupido, tá vendo? E outra coisa Rápida aqui pra vocês Quando ele tiver entupido Ele vai tá bastante entupido aqui na parte de baixo Se ele tiver com problema de bloqueio De sensor de degelo Ele vai tá inteiro Você entendeu? Ele vai tá inteiro aqui entupido, ó Fechado Mas se ele tiver com problema Normalmente de duto entupido A parte de baixo aqui, ó Do jeito aqui, tá vendo, ó Ele tá com problema de duto Entupiu a parte de baixo A maioria das vezes é duto Entupiu tudo aqui de gelo Sensor de degelo Não tá funcionando Ou termofusivo Beleza? Gente Muito obrigado aí, tá? Deus abençoe a todos Deus abençoe a todos